Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu vim trazer novidades pra gente aqui agora sobre Free Fire Falando é claro sobre skins de verões, de verão né, na verdade novo E galera, temos algumas novidades sobre o que aconteceu hoje sobre o servidor Temos cubo mágico, temos skins novas e muitas coisas, algumas coisas de graça E tudo aqui hoje nesse canal maravilhoso, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, clica no comentário fixado É claro, ó, enquanto você tá clicando no comentário, dá um tapão nesse like agora Pra dar aquela força, tá ligado? E não se esquece, meu parceiro, por favor Na descrição ou no comentário fixado tem recompensa pra vocês Sempre ajuda bastante e algumas pessoas são sorteadas diariamente pra ganhar algumas recompensas, beleza? Não se esquece que você precisa me seguir no meu Instagram, sempre aparece aqui na tela E enquanto isso, você me segue lá, vai fazer parte Eu vou continuar contando pra vocês o que que tá acontecendo no Free Fire, galera Sim, mais evento com cubo mágico, mais coisas do tipo, exatamente Galera, tô aqui num servidor que na verdade é o servidor da Indonésia, beleza? Como vocês podem perceber aqui embaixo E galera, da Indonésia sim, exatamente, galera E aqui na Indonésia tá rolando o Ramadã, galera Ramadã, pra quem não sabe, é o evento que está acontecendo aqui na Indonésia E pra quem não sabe, esse evento acontece, né? Isso, pra quem não sabe, é algo assim, ó Na quinta-feira do 23 de abril até o 23 de maio, galera Ele, o Ramadão, o Ramadã também é chamado, é o nome do mês do calendário islâmico, galera Que a maioria dos muçulmanos pratica E pratica o jejum ritual, né? E segundo os cinco pilares do islã Enfim, galera, isso é uma parada islâmica que tá rolando lá do outro lado do mundo Porém, o que acontece é que aqui está tendo troca de tokens pelo cubo mágico, galera Exatamente E é claro, eles vão estar dando pra gente emotes e também, é claro, skins Tudo isso completamente de graça Ou quase de graça por um valor muito pequeno, tá bom, galera? E bom, o que acontece é que no dia 23 de maio vai rolar a missão pra pegar o cubo mágico, galera Exatamente E temos também algumas caixas e coisas do tipo, tá bom? O que é muito legal A gente não sabe se isso aqui vai vir pro Brasil Porque, pra quem não sabe, existem pessoas dessa religião por todo mundo Porém, o foco mesmo é lá do outro lado do mundo mesmo Então, não sabemos se isso vai vir pro Brasil Porém, o que acontece é que aqui você pode conferir todas as novidades que estão rolando no servidor, galera Como, por exemplo, alguns tokens aqui do Doce Data Tá bom, galera? Olha só E estão trocando por parede de gel da Grande Muralha Por Panela das Neves E também, é claro, prancha perigosa Também estão dando uma caixa de M10-14 com o Cataclismo, tá? Enfim, e aqui temos algumas coisinhas Que é o token de canhão Que está trocando junto com o token do tambor pela granada Parede de gel Catastrofes, né? E aqui também, é claro, o token de canhão por algumas coisas Como o chapéu não lá e a caixa de arma da MP40, tá? Enfim, e agora temos uma caixa aqui muito bizarra Que essa caixa está sendo trocada pelo... Essa caixa está sendo trocada não, ela está sendo aberta E quando a gente abre, a gente ganha algumas coisinhas A gente vai ver o que vai ser agora nesse vídeo, tá bom? Vamos clicar primeiramente aqui, beleza? Conseguimos pegar a caixa E vamos abrir diretamente aqui Aqui a gente pega os tokens de canhão, tá? E esses tokens, como vocês estão ligados A gente pode simplesmente ir ali e trocar, né galera? Vamos ver? Ó, já podemos trocar Beleza? Mas eu não quero agora no momento Eu quero continuar vendo o que a gente está tendo aqui, beleza? Que é o quê? Temos a caixa de Rancor Gun Que está tendo quatro carros, dois carros Algumas coisas assim Muito bizarro E se a gente caminhar pelo mapa A gente ia ganhar também mais uma caixa de suprimentos mensais, tá? Enfim, temos mais várias coisas E pessoal, aqui é onde está tendo, galera Um web-evento para pegar uma skin de verão, galera Para quem não sabe, é aquela skin feminina que veio para a gente Eu acho que a skin masculina também vai chegar Então é muito bom a gente saber esse tipo de coisa Tá bom, pessoal? E olha só, ela está lançando servidores gringos agora esse evento aqui Que deverá chegar no Brasil em breve Ele está trazendo uma skin masculina com a temática de verão também E, é claro, poderá ser obtido através do evento melhor de 8 Já conhecido pela comunidade, tá? Porém, aqui no Brasil, aqui no servidor da Indonésia Está tendo essa skin aqui E também 10 mil diamantes, galera Bom, tem outros servidores que estão com esse mesmo evento Só que da forma melhor de 8, como eu acabei de falar para vocês E o que acontece é que Lá nesse evento A skin é uma skin masculina ao invés dessa skin feminina Aqui, galera Como vocês podem conferir aqui, ó, galera A gente tem esse evento aqui Não sei em qual servidor que está sendo isso aqui Eu até tentei procurar, dar uma pesquisa para mostrar para vocês Essa aqui seria a skin E está aqui, esse aqui é o evento melhor de 8 Né, galera? Que a gente pode pegar 8 itens Tá bom? Então, muito bizarro, né? E agora a gente vai tentar pegar esse aqui Porém, olha só Outro pacote de skin feminina é a mesma temática para ser lançado ainda no Brasil Então tem essas duas skins ainda que precisam vir para o Brasil E como vocês já sabem O melhor de 8 funciona da seguinte maneira Você tira dois prêmios daqui, né? No caso, você escolhe dois Por exemplo, se você não quer pegar a caixa da Pantera E nem a caixa dessa skin aqui de não sei qual que é Você pode tirar E aí vai sobrar 8 itens para você pegar Indo gastando diamantes No caso, o primeiro vai custar 9 O segundo, 29 59 99 199 299 499 E 799 Tá? A Garena não confirmou isso no Brasil ainda Porém, é claro, basta a gente esperar e ver o que vai se passar Para a gente ter uma noção, né? Enfim E o que mais, galera? Aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Eu não tenho giro grás Grátis, né, galera? Bom, eles vão liberar o giro grátis aqui Porém, vocês estão vendo, né? Mil diamantes E, é claro Uma skin aí da garota Do verão, né, galera? Da garota do verão não Dessa skin de verão aqui, né, galera? Bom Esperamos que seja alguma coisa parecida aqui Para o nosso servidor Vamos estar bem ansiosos O que mais? Eu acho que é mais ou menos isso, galera Temos algumas coisinhas a mais Com alguns tokens em outros servidores Porém, nada grande, grande e legal assim, tá bom? Se eu for mostrar para vocês aqui, inclusive Eu vou entrar aqui no servidor Ah, e galera Como eu falei no começo desse vídeo Se vocês se lembram De algumas novidades Sobre o que aconteceu hoje Sobre o servidor Então, o que aconteceu É que devido às instabilidades encontradas No servidor Fecharemos o servidor BR Para correção de erros e falhas Pedimos mais uma vez desculpa Toda essa parada E aí, a Garena em seguida anunciou Que o servidor já tinha voltado E a operar Pedimos qualquer dúvida Entre em contato com o nosso suporte Ok, galera? Então, o servidor da Garena Tinha saído do ar Por alguns problemas E, é claro Eles já resolveram hoje A partir das 11h30 Ao meio-dia, mais ou menos Foi quando já estava tudo normalizado Beleza? Então, é mais ou menos isso Eu espero que vocês tenham curtido E vamos continuar aqui agora Mostrando rapidinho Para vocês O que tem aqui Em outro servidor, galera Aqui está tendo algumas recompensas Como caixas E, é claro Já alterou uma das coisas Que eu queria falar para vocês Caixas de diamante Está aqui ainda Porém, uma coisa bem importante O VIP chegou Para outro servidor, galera Antes estava disponível Apenas na China E agora, como vocês podem perceber Aqui Eu estou no servidor Europa E, é claro No servidor Europa Já está disponível o VIP, galera Beleza? E o VIP é aquela mesma parada Tem caixas VIP Tem muitas coisas Skins e coisas Exclusivas apenas Para quem é VIP Né, pessoal? Então, muito Mas muito bacana mesmo Está aqui Você ganha algumas coisas Você ganha imediatamente 100% de bônus 100% de XP a mais Troca de nome E cartão de sala Se eu não me engano E depois vocês pegam diariamente Emblemas do passe Pega comida de pet E 50 ouros Você ganha o equipe De umas 5 armas lendárias E tem acesso A loja VIP Né, galera? Muito bacana Tem algumas coisinhas aqui As armas VIPs E tem a VIP Shop também E o por último A caixa de VIP Né? Muito bacana Está custando 300 diamantes Já entenderam mais ou menos E é isso Tá bom, galera? Até o próximo vídeo Muito obrigado a todos que acompanharam Deixa um tapão nesse like agora Valeu Até o próximo vídeo E eu fui Tchau